Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje eu vou bater um papo com o Alexandre Pieritz. Acertei? Acertou, acertou. Nossa, eu tô ficando bom no negócio de nome, né? Eu era ruimzão, cara. Eu era bem ruim. Eu sempre errava. Já errei o nome, o primeiro nome das pessoas que já vieram aqui. Ele é chefe de cozinha, já foi chefe de cozinha no Japão, mas não sabe fazer sushi, já me contou que não sabe fazer sushi. Ele também é pré-candidato a deputado estadual ou federal. A gente vai descobrir mais pra frente, né? Você já vai explicar o porquê. Ele veio bater esse papo aqui comigo, de novo, pelo Partido Novo. E, de novo, eu vou falar, tá vindo a galera do Partido Novo aqui porque eles estão entrando em contato comigo pra participar. Os outros partidos também são bem-vindos, outras opiniões também são bem-vindas. Eu não tô sendo partidário. Desculpa, Alexandre, deixa eu falar isso. Porque se não vai ficar, a galera vai começar a achar que eu tô levando por interesse próprio, né? E como hoje tem que tomar esse cuidado, eu já vou avisar a galera. Então, tá todo mundo bem-vindo. Eu quero bater papo com direita, esquerda, meio, todos os partidos, que nem sei o nome. Quem já me acompanha sabe que eu sou um perdido em política. Eu não te contei essa parte. Eu sou perdido em política. Então, a gente vai descobrir... Vamos ver se hoje... A única coisa que me irrita é os radars. Que eu já tava de falar. Curitiba é o máximo, mas radar tá foda. Então, se inscreve aí no canal, dá sempre aquela força. Já dá aquele joinha de confiança. Se você achar ruim no final, você dá aqueles likes. Não tem problema que o algoritmo vai entender que você tá gostando da mesma forma. Valeu, então eu vou começar esse papo aqui. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Primeiro, obrigado pelo convite, né? E é isso. Você não convidou porque eu sou do novo. Você convidou porque... Chefe de cozinha. Eu sempre quero para amigos que sabem cozinhar, porque eu não sei. E aí, quem sabe? Você tem restaurante? Não, eu trabalho só com eventos. Então, obrigado pela tua participação. Mas pode dar um evento. Então, posso ir no evento? De bicão? Bicão. Vou de bicão. Vou dar um jeito. Fala com segurança. Fala com segurança. Vou lá, como? Na lista de entrada. Faço brinde com o padrinho de casamento, bebaço. É, quando eu entro dependendo, tem que ser assim. Eu já fiz, já fui, já entrei, já entrei. Fazer de conta que é amigo de todo mundo. Cara, uma vez eu entrei, já ouviu falar no Bifê Torres em São Paulo? Já, já. Que é gigantão ali em Moema. Uma vez eu estava com uns amigos. A gente estava até que meio arrumadinho, mas não de casamento. Só que ele está meio bêbado. Vamos meter o louco, vamos entrar aí nesse casamento. A gente estava numa turma de uns cinco. Aí só eu e o outro tivemos coragem de entrar. Mas entramos assim, na maior facilidade. Eu só entrei. Passei pelo segurança, fiz assim, fiz assim. Entramos, bebi um monte, não sei o quê. Só que o meu amigo estava de calçadinhos e camiseta branca. Eu ainda estava de camisa. Eu estava trabalhando, sei lá, foi depois do trabalho. E aí ele chega, cara, daqui a pouco... Eu vi que ele... E a gente não ficou juntos. Se espalhamos. Daqui a pouco eu vi que começou a rodear os seguranças. Eu consegui sinalizar. Eu falei, vamos embora, vamos embora. É que eu pergunto, amigo de quem aqui? Amigo da noiva? Amigo do noivo? E daí vai soltando o buchiche ali na festa. Se eu tivesse assistido aquele Penetrasbom de Bico, do Wilson lá e do Vincent Valgue, eu teria aprendido as manhas. A gente teria ido bem. É tirar foto junto. Tirar foto junto. Que faz um roteiro, né? Faz todo um bem bolado. O assunto não é esse. Como é que começou a tua trajetória na cozinha? Eu gosto de saber. Porque foi natural? Foi necessidade, sim. Não do trabalho, sim. De aprender a cozinhar. Só comia miojo? Não, até comia bem. Eu venho de uma família... Imagina, mistura de japonês com alemão, italiano. Nossa! Então a comida sempre foi centro da família, né? Aham. Mas quando eu fui morar no Japão... Por que tu foi morar no Japão? DKC, todo descendente japonês. Acho que... Depois da minha família, todo mundo já passou. Ah, foi pra meio cumprir. Pra trabalhar, trabalhar. Pra trabalhar, fazer uma grana. Fazer uma grana e... Você foi há quanto tempo? Eu fui em 2010, 2009, 2010. Ah, não faz muito tempo. É. Daí, chegando lá, a gente começou a cozinhar por conta. Daí chega lá, aquela comida nada diferente daqui, eu fui tentar aprender o que era aquela comida. Ah, você não foi fazer comida brasileira, tipo, a puta, preciso comer brasileira? Não, eu fui trabalhar em fábrica. Fui trabalhar em fábrica. Fui montar farol de carro pra Toyota. No comer, ar-condicionado pra Mitsubishi. Como todo mundo, porque você chega lá, é praticamente o analfabeto. É. O japonês que eu tinha aqui, é muito caipira pra eles, né? Porque é o japonês que eu predico a minha avó, meus avós. Então é muito caipira. Então você chega, praticamente o analfabeto, sem falar direito. Então você vai trabalhar em fábrica, como todo mundo, né? Sim. E é o caminho. Ganha dinheiro, ganha-se muito dinheiro fazendo isso. Trabalha-se muito, 12 horas diárias. Em pé lá, montando chip. Tem gente que faz solda, é terrível. Mas ganha dinheiro, você ganha dinheiro, tem um padrão de vida ótimo. E comecei a me interessar pra cozinha, assim, pra cozinhar pra mim. Entendi. Eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer na vida. Você ficou com tempo no Japão? Fiquei 6 anos. Você ficou bastante tempo, cara. Sabe, minha diretora ali, eu fico bravo quando fico falando toda hora isso. Minha diretora ali é japonês original, nasceu lá. Nasceu lá? Aonde você não... Sul é a região de... É perto de... Minhaquen. Minhaquen. Ah, é centro, é perto. Eu morei na Goia. Ah, é perto. É, perto, pertinho. Eu vi o teu original aqui, cara. O japonês original. Ela diz que fala, depois ela fala que não fala, aí ó, agora ela tá falando que fala mais ou menos. Não, eu esqueci, né? Esses dias eu fui assistir... Esqueci. Não lembro mais. Mas você conseguiu aprender a falar em 6 anos, né? Aprender, escrever em dois alfabetos só. A Candia é impossível quase se aprende. Principalmente depois de velho, adulto. O Candia é praticamente impossível se aprender. E daí lá eu fui trabalhar na cozinha. Fui lavar chão, falei que eu ia aprender. Você saiu da indústria e falou, vou aprender a cozinhar. Não, continuei trabalhando na indústria. Diminui minhas horas na indústria. Nessa época eu já trabalhava numa fábrica de sobremesas. Que tem lá. Diminui minhas horas na indústria e fui fazer estágio. Fui de graça. Fui trabalhar de graça, cozinha. Lava chão, lavar louça. Pra aprender. Pra aprender. E fui aprendendo, aprendendo. Quando eu tava... Daí chegou batendo um teto, né? Porque lá no Japão você bate no teto. Eu é estrangeiro e tal. Não pode... A delícia não pode passar. Pode, mas é muito mais difícil, né? Daí eu digo... É aí que eu fui enganado uma vez. Pelo PT, vamos dizer assim. Por quê? Porque daí eu via a notícia lá qual que era. O Brasil tava bombando, né? O Brasil tava bombando. Na capa da Economist. O Marquette tava bombando. O Marquette tava bombando. O Lula indo pra Toque, na Alguerda Poça, na Petrobras. Tá vendo ele tá no All. Falei, ah, tá bombando o Brasil. Tá bombando. Vou voltar. Vou voltar. Agora escolhi minha profissão. Tô, né? Vou voltar. Tem um mercado, pode ser que cresça, né? Um setor. Voltei. Pisei aqui. Falei... Não é bem assim, não. Não mudou muita coisa, não. E aí, você... Bom, você aprendeu a cozinhar lá, mas você já tava assim, tipo, nível chefe ou você foi ter nível chefe... Aqui. 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 Porque é chefe... É isso que a gente fala. O chefe de cozinha é um cozinheiro, antes. Sim. Chefe é cargo. Tá. Todo mundo é cozinha. O chefe é só um cargo dentro da cozinha de quem faz a gestão da cozinha, né? Tá. Entendeu? Ah, tá. Entendi. É. Geralmente, todo chefe... Se você perguntar pra qualquer chefe, ele vai falar, eu sou um cozinheiro. O cargo é chefe de cozinha. Entendi. Entendeu? Porque daí você tá coordenando a equipe, você tá fazendo os cargos, toda a parte de gestão, até administrativa da cozinha, que é bastante, as pessoas acham que não tem, mas tem todo mundo. Isso. Imagina. Uma parte pesada, administrativa da cozinha, que daí é o chefe de cozinha que toca. Mas todo mundo é cozinheiro. Mas você se especializou em um tipo de comida? Não. Daí, quando eu voltei pro Brasil, fui trabalhar com eventos. Foi direto pra evento? Fiquei um tempo em hotel, essas coisas, mas daí fui direto pra evento. Trabalho. Evento, o cardápio, é o cliente que escolhe? O cliente que escolhe. A gente faz degustação. Se eu quero falar, eu quero feijoada no meu casamento. A gente faz degustação. Vai tá feijoada lá. Tem que aprender feijoada. Esse dia eu fiz cardápio suíço. Nossa. Deve ter que estudar, pesquisar, ir atrás, como é que é o... Não dá um gelinho, você vai falar, puta, vou errar aqui. Não, porque se você sabe a técnica, as técnicas são quase no mundo inteiro. São quase, no Japão, no Brasil, existem técnicas que são... Claro, a cozinha chinesa, oriental, é um pouco diferente. A cozinha ocidental, francesa, é um pouco diferente. Mas a base, se você tem a base, você vai se achando. Mas você chegou, você foi fazer alguma formação acadêmica? Não, foi de experiência. De experiência. As faculdades que eu fiz, nada a ver com gastronomia. Ah, é? Então você tem outras... Você tem informações... Não, eu fiz direito, larguei, fui pro Japão. Ah, claro, né? Puta, que nada a ver. Você nem tem cara de advogado. É, um monte de gente. Não, eu não conseguia. Aquele ambiente não... Nossa, chato pra cá. Quando eu já era adolescente, a minha mãe cismou. Minha mãe era formada em jornalismo, ela cismou em fazer direito. Sei lá que caralhos ela quis fazer isso. E eu era adolescente. Eu já era péssimo aluno na escola. Minha mãe é bem nerd. Minha mãe começou a ir fazer a faculdade e ela passava em casa estudando na mesa da sala. Porque a quantidade de livro não dá pra estudar numa escrivaninha, né? Você tem que estudar na mesa da sala. Eram uns livros. Dessa altura, isso deitado o livro. Eu falava, mas nunca. Chato demais. Aí eu falava... Aí ela me falava, não, esse livro é desse ano, porque ano que vem muda as leis e não sei o quê. Ainda mais no Brasil. Aí você fala, meu, que puta chato. Não, nunca na minha vida. Não, a minha questão nunca foi de estudar o faculdade. Eu gosto de estudar. Sou meio autodidata, assim. De tudo, né? É o estereótipo do japa, né? É nerd, inteligente. Desgraça. Mas era um ambiente, assim, do trabalho, de direito. Eu não quero criticar advogado, mas... Não, não, não. Eu não tô criticando advogado. É, é, é um ambiente, assim, que não me agradava, sabe? Não me, não... Aqui no prédio tem uns advogados, porque a gente faz amizade, eu fumo, a gente vai lá fumar, de vez em quando vai estar advogado, tudo engravatado. Direto eu tô no elevador, assim, ó, camiseta, tênis, largado. Tem isso, peraí. Também. Porra, bicho, tu é essa. Que cagada que eu escrevi. Os caras falam, porra, que delícia tá aí, de camiseta, sossegadão. Que arrependimento. Depois eu fiz gestão de qualidade, pra aplicar na cozinha, né? Hum, legal. Minha especialidade hoje é a mesma organização do evento, a comida, claro. Tá. E sou meio especializado na organização do evento, toda gestão do evento eu consigo fazer. Então, acostumado a gerir equipe, gerir uma estrutura, o evento sempre aquela pressão. Tem alguma coisa a ver a tua intenções políticas? Como é que você foi pra política? Como é que eu fui? É engraçado, que me chamou a atenção. Chefe de cozinha, pré-candidato. Nada a ver com... Voltou pro direito, sabe? Tipo, voltou pra burocracia. Eu acho assim, a cozinha é um dos espaços mais democráticos que tem. De trabalho. Você tá trabalhando com gente de qualquer lado, ideológico, gente de classes diferentes, gente sem formação, gente com muita formação, gente com opiniões diferentes, e o objetivo único ali é o quê? Servir o cliente. Perfeito. Entender, surpreender o cliente. E eu sempre tive esse ambiente, assim, de entender como é que funciona. E acho lidar com as pessoas. Porque você tem que lidar com muita pressão. A cozinha é muita pressão. Eu já fiz eventos assim pra 4 mil pessoas. Nossa, tá doido. É, doideira. Sempre o Masterchef é aquelas provas de fazer pra aquela galera. É aquele nível. Não, mas é aquele nível de loucura. De lidar com gente diferente. E a pressão de horário, de tudo. Então, resolver pressão, resolver a questão rápida sempre foi uma habilidade que eu sempre tive dentro da cozinha. Resolver rápido. Sim. Vamos resolver rápido. E eu resolvi entrar pra política porque eu cansei de reclamar. Cansei de reclamar. Porque eu vejo no meu dia a dia toda a batalha que todo mundo enfrenta. E eu cansei de só reclamar. Entrei na internet, reclamava, reclamava, reclamava. Eu falei assim, não, deu pra reclamar. Tem que intrometer. Tem que se intrometer. A gente tem que se intrometer. A gente tem que ir brigar. Porque chegou num limite que não tem mais como sustentar tudo isso. Eu vejo pelo trabalho. Eu vejo pelo... Ainda mais depois da pandemia. Eu vi um monte de colegas fechando restaurante. Fechando espaços de evento. Eu fiquei um ano e oito meses sem poder trabalhar. Nossa, é verdade, né? Cara, evento, pode crer. Sem poder trabalhar. Eu entendo a pandemia, entendo a situação. Não, não é culpa da política, é a pandemia. Entendo tudo a situação. Não, teve exageros de um lado. Acho que faltou um pouco mais de equilíbrio, de conversa, certo ponto. Mas aí eu não vou culpar a política. Por que eu não culpo a política? Na minha opinião, você pode... E aqui, eu sou uma anta. Você pode debater comigo porque se você me convencer, você me convenceu. Eu não sou o caga-regra, não. E aí eu gosto de trazer galera da política aqui, inclusive, porque eu não manjo e eu gosto de aprender. Então, aqui é a minha faculdade. Mas, na minha opinião, eu acho que o mundo não estava preparado para um negócio que veio muito louco, avassalador, e ninguém sabia o que fazer. Eu acho que, por exemplo, se Deus me livre, isso acontece de novo, e a gente tiver também no poder pessoas um pouquinho mais coerentes, eu acho que... Primeiro que eu acho que o mundo vai absorver melhor, mais rápido, agir mais rápido, de forma mais inteligente e coerente. A minha opinião. É, o que eu digo, o erro da política foi polarizar, exatamente isso, polarizar. A discussão, muito pouco em achar soluções, achar um caminho mais viável, e a preocupação era se aproveitar de toda a situação. Ah, sim. E escolher lado. Você não estava discutindo se é bom, se o caminho é melhor. Não, o meu grupo está dizendo que é isso e o teu grupo está dizendo que é aquilo. Acho que isso atrapalhou bastante. Não, isso atrapalhou muito, isso atrapalhou muito. É que eu estava achando que você estava falando de lockdown, fecha, abre-se, pode trabalhar. Não, tanto que onde eu trabalho, a gente cancelou os eventos. E para voltar, foi feito todo um processo para voltar, de cuidados e de tudo. Eu acho que tinha que ter visto caso a caso, porque teve casos que a gente viu de lugar que não tinha ninguém, portinhas fechando e talvez não tivesse necessidade. Eu sei que tinha necessidade de as pessoas circularem, mas daí você vê assim, o poder público nunca sofreu muito com isso. O transporte público recebeu dinheiro, funcionou do jeito que tinha. O salário da galera. O salário da galera foi. O deputado. Ninguém teve redução, todo mundo no setor privado reduziu muito o salário. E o funcionário do público não funcionava. Essas medidas que... E foi jogado muito dinheiro, foi jogado muito dinheiro. Sim. E assim, se manter um setor que movimenta bilhões para o dano no Brasil, parado um ano e oito meses, a gente tem que dar alternativa. Sim. E já é anterior à minha indignação de políticas, sabe? Já faz tempo. Como todo o Brasil, em 2003, 2014, comecei a me envolver, comecei a reclamar muito na internet. Muito. Indignadão. Muito, muito. Eu falo um monte, não percebeu? Muito puto com tudo. E sempre reclamando. Daí que eu me envolvi no Partido Novo e tal. Mas eu nunca... Mesmo no Partido Novo foi assim. Eu vou dar uns 30 contos para os caras lá. E você lá. E eles estão fazendo um trabalho bom, eles estão... Então, dá exemplo. É um partido muito bom, não é porque é o meu partido, mas a ideia, a ideia em volta disso é muito boa. Vou dar lá a mensalidade e ajudar eles. E eu vi que não era o suficiente. Não que eles não estejam fazendo a bancada. Sim, sim, sim. É um sentimento muito individual seu, de falar, eu preciso fazer mais. Preciso mais. Precisa mais ajuda, precisa mais gente se envolvendo lá. Precisa mais gente falando assim, gente, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E não dá para mais viver nessa situação de país em que a gente vê que tem dinheiro. E que esse dinheiro é mal aplicado. E que a gente está deixando boa parte da nossa vida na mão dos caras. Porque eles falam assim, é só o dinheiro. Não é dinheiro. Porque para conseguir dinheiro você trabalha. Você deixa a sua família de lado. Você deixa um monte de sonho teu de lado. Você deixa um monte de melhorar a qualidade da sua vida de lado. E troca de nome de quê? Ah, e nome de vamos melhorar a saúde, educação e segurança? A gente vê que não funciona. Não é assim que está aí. Então os caras não estão levando só nossos dinheiros. Estão levando parte da nossa vida, assim, em certo ponto. De você ter sonhos. Aqui no Brasil eu acho de verdade. Cada dia que passa, não é nem cada vez. Cada dia que passa eu vou ver o cenário que só piora. Porque você vai a gasolina um absurdo. Assim, eu repito isso várias vezes aqui. Fica até chato. Mas você vai no mercado, cada dia o negócio está mais caro. Pô, semana passada o café estava 18, já está 21. Você fala, cara, de onde está vindo isso? Agora, imagina eu que trabalho com cozinha. É, então. Como é que você estabelece preços? Exatamente. Não dá. E aí que está? Eu não sei, e você não vem ao caso. Mas a sensação que eu tenho é que na época do meu pai, meu pai tinha um pouco menos de idade. Eu tenho 40. Meu pai tinha uns 35. Meu pai tinha um puta patrimônio. E meu pai nem é um puta cara competente. E meu pai conseguiu fazer patrimônio. E minha mãe conseguiu fazer patrimônio. Então, tudo bem, perderam tudo depois porque eram uns malucos. Mas não souberam administrar. Agora, pô, eu estou com 40 aqui. Pergunta que patrimônio eu tenho. Pô, nenhuma. Parece que é uma ideia assim. Você veio para pagar boleto, velho. Você sobrevive no Brasil. E aí eu vejo meus amigos da minha geração a mesma coisa. Ninguém está tranquilo. Os que não herdaram... Não estão conseguindo. Não estão conseguindo. Tudo na minha média. Tudo na minha média. Todo mês é boleto. A galera vem aqui, eu apresento o podcast. A galera, acho que eu sou rico. Eu não sou. Nem de longe. Sou rico, Lolo. Fudido. Eu escolho o boleto para pagar no fim do mês. Aí você fala, cara, estou com 40 anos. Aí eu olho para frente. Não acompanho política, mas a minha mãe acompanha. Você vai pincelando. Chega na tua timeline algumas informações. E eu falo, cara, isso aqui não tem como resolver. Se eu não sair desse país, eu não vou ter nada na minha vida. Eu vou morrer trabalhando para pagar a porra do boleto do mês. Que é o que o jovem está fazendo. Estabilidade zero. A gente está perdendo um monte de gente para fora. Porque o brasileiro, assim, é isso que eu falo sempre também. O problema não é o brasileiro. O brasileiro vai para fora, o cara ganha mais. Sim. O cara melhora a vida dele. O cara consegue construir as coisas. Então não é o brasileiro. Nessa minha busca, desses anos todos, fui muito estudar política antes de entrar, de falar qualquer coisa. Fui estudar o que eu estava vendo. Eu cheguei à conclusão, não é o brasileiro. A gente fala, ah, o brasileiro é isso, o brasileiro não é. Não, eu também não acho que é o brasileiro. Porque o brasileiro rala, se vira. Rala, se vira, trabalha, se tiver que trabalhar. Se ele quer comprar um negócio, ele vai dar um jeito. Se ele quer botar o filho, ele vai dar um jeito na escola. Não, ele se vira. O brasileiro é desenrolado. É, no mundo inteiro. Por isso que o brasileiro vai para o mundo inteiro e ele desenrola no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui, o mesmo brasileiro não consegue. Ah. Não consegue. É, exatamente. Aqui, a gente tem um monte. Eu cansei de ouvir várias vezes pessoas que moraram fora falavam, Daniel, quem me conhece, mas nos Estados Unidos você era milionário, você estava rico, você estava sossegado. E aí eu falo, porra, eu estou aqui no Brasil com 40. Ralando. Cara, eu não tenho um imóvel próprio. Com 40 anos. Já tive de vender. Por quê? Porque, assim, você tem um ano bom, aí você, opa, beleza, vou me montar, vou me organizar. No ano seguinte, você não tem... Muda tudo. Muda o governo, muda tudo, a gasolina sobe, é um monte de lei nova que entra, é um monte de picuinha, é um monte de cagada que acontece, você não sabe o dia de amanhã. Não é, não é, não é certeiro. E toda vez que tem essas trocas de poder, é isso. Eu estava falando para minha namorada ontem, que eu estava contando a história do Gilberto Kassab em São Paulo. Lembra do Gilberto Kassab? Sim, sim. Esse cara era vice, entrou de gaiato lá no poder. Esse cara acabou com São Paulo. Eu nunca vi o cara ser tão rejeitado. O cara acabou. E ainda sobrevive de dinheiro público. Sim, claro que sobrevive. Esse cara não sai mais. Não sai. Cara, ele, esse cara é um cara que eu nitidamente tenho bode, bode. Porque o cara entrou lá, começou primeiro, a lei do psiu, o cara lacrou todo, a vida noturna em São Paulo era o que chamava o turista, era o que girava o dinheiro. Eu que trabalho com hospitalidade, é muito dinheiro. Imagina se tem um restaurante que você está acostumado a abrir, um bar legal, você tem uma freguesia fixa há anos. É emprego que está sendo gerado, é muito. 15 garçons que funcionam até 3, 4 horas da manhã. Aí o cara veio, leu do psiu, ninguém deu bola, começou a largar a multa para todo mundo. Depois foi o negócio lá da fumaça do carro, que era taxa e taxa, você reprovava. E depois o pior, o negócio lá da Cidade Limpa, que ele mandou arrancar as fachadas dos comer da noite para o dia. Da noite para o dia, a tua fachada era de um jeito. No dia seguinte você estava fora da lei, você tinha que fazer tudo. Pô, uma fachada de loja, ACM, é 20, 30 mil reais. No dia seguinte você tem que arrancar tudo. Você tem que arrancar, porque senão você vai lá e você não luta. Porque um bonocrata lá decidiu o que era feio. Da noite para o dia. Não, é isso aí. É isso que acontece no Brasil. O interesse político é movido para o interesse privado. O interesse privado daquele cara, porque de algum jeito, alguma coisa ele vai ganhar, alguma coisa ele vai... Eu não sei de onde, o cara não me interessa, mas assim, quantos comércios foram... Eu lembro de um monte de empresas se arrebentar, fora as multas que a galera aqui tentou falar, ah, deixa aqui, ninguém vai encher o saco, encheu. É a política brasileira. Se eu perguntar para você, você já falou vários pontos assim, se eu chegar para você e falar, ah, o que te incomoda hoje na tua vida? Na tua vida pessoal, na tua vida amorosa, você vai falar assim, ah, esses eu resolvo. Mas você vai me apontar várias, várias questões que vêm do Estado, que vêm do governo. Né? Várias, várias. E o brasileiro, todo mundo pensa assim, com qualquer conversa que eu tenho hoje, eles falam, não, está me atrapalhando aqui, eu não consigo fazer isso por causa disso, a lei é aqui. Então, assim, o que me fez entrar na política foi isso. Não, está lá. É os caras que estão fazendo errado. Os caras estão fazendo errado. Então, a gente tem que ocupar espaço, porque no Estado não tem espaço vazio, não tem vácuo dentro do Estado, dentro do governo. Sempre vai ter um lugar ocupado. Então, é melhor que a gente faça algum esforço e ocupe com gente boa, com gente que queira realmente fazer alguma coisa, do que deixar na mão desses caras. A gente fala assim, ah, não quero me meter em política, não quero me envolver. Eu cheguei nesse ponto. Por isso que eu não tenho, eu gosto de conversar sobre política, eu gosto de entender, mas cheguei num ponto que eu não acredito. Quando você fala assim, cara, não vejo mais, eu estou com 40, eu não vim mudar. Não vai ser dos próximos 10 anos. Lá dentro sempre vai ter um cara ocupando espaço. Sempre vai ter um cara ocupando espaço. Mas aí a minha crença é de acho que não vai mudar. Eu não sei. Eu boto essa na mesa com todos os políticos que eu converso, o pré-candidato. Todos falam muda, depende ali do Senado, dos deputados e tudo mais ali, que tem força. Eu entendo que não está só na mão de um presidente. Mas aí quando você tem um presidente, você vê toda uma lateralidade ali, sei lá, a base dele, eu não entendo. Que o negócio não anda, bicho, só anda a favor dos interesses. É porque o Brasil acredita muito que é o presidente. Eu sei o que você está falando. Não é, é o Congresso. É o Congresso. É o Congresso. O mais importante hoje é o Congresso. Porque não importa quem seja o presidente, quem vai dar a última palavra, quem vai direcionar a política nacional, vai ser o Congresso. Seja o Senado ou a Câmara Federal. Então, o presidente fica muito na mão disso daí. Não que o presidente não tenha o poder de direcionar também, de aplicar. Só que a gente vê, a intenção geralmente do Poder Executivo é agradar a base eleitoreira. Então. A função dessa, isso que a gente está vendo agora, mais uma vez, é pensando nas próximas eleições. E a função quase toda do governo vira essa no último ano, principalmente. Dos últimos dois anos de mandato, pode ver quase todos os casos. Porque é muito poder concentrado em um setor só. Exatamente. É muito poder. Então, a gente defende bastante isso. O pacto federativo, né? De você diminuir o poder de Brasília e devolver mais o poder para os estados e municípios. Porque quem está na ponta aqui, vendo a nossa necessidade mais real, é o prefeito, é o governador. Não é o presidente. O cara lá em Brasília, o Ministério da Educação lá em Brasília, senta a meia dúvida de cara na mesa e decide assim, não, o melhor para a escola agora é isso. Mas às vezes o melhor para a escola é isso lá, sei lá, na Bahia, em Minas. Aqui é outra necessidade. É, o Brasil é gigante. É. Cada lugar do país tem uma necessidade, tem uma cultura diferente. Não, é tudo decidido em Brasília. Tudo decidido em Brasília. Não tem como andar desse jeito. Daí, claro, que muita coisa é decidida a favor de grupos de interesse. O corporativismo que tem no Brasil. Que é muito corporativismo. Grupos de interesse. Eu falo assim, ainda que... Eu vou ser um candidato que não tem corporação. A minha corporação é o cidadão comum. Aquele que quer, que paga a conta. Aquele que trabalha todo dia e paga a conta. Porque esse não tem ninguém lá defendendo. Você não tem bancada do pagador de impostos. Você tem bancada da bala, do agro, do evangélica, da educação. A bancada do pagador de impostos não existe no Congresso. Nenhuma casa legislativa. Quem paga a conta. E no Brasil, mas há como mudar. Isso é prova que a gente... Qual é a tua visão para essa mudança? O que você enxerga? Qual seria o primeiro passo dessa mudança? Hoje, hoje, acho que hoje. É a gente ter liberdade econômica. Abrir espaço. Total, concordo. É um bom comércio. Porque a gente precisa hoje, imediatamente, é emprego e renda. Gerar riqueza. Porque assim, eu falo assim, quando eu pisei no Japão, uma das coisas que eu pensei mais foi assim, ah, por que o Brasil não dá certo? Olha aqui o Japão. O Japão, há 70 anos atrás, estava em pó. Era pó. Só tinha mulher, criança e velho, vivo, homem, tudo morto. Em 30 anos, eles eram a segunda maior economia do mundo. Como é que conseguiu isso? Eu sempre buscando essas respostas. Como é que conseguiu chegar a isso? Como é que um país como o Japão, sem recurso natural... Abundante, né? Que nem a gente tem, conseguiu acabar com a miséria. Claro que o Japão tem seus problemas, claro que tem questões. Todo lugar tem seus problemas. Não dá para viver em uma utopia de que, ah, eu vou morar na Suíça, não vai. Como é que a gente chegou a isso? Um fato importante é a liberdade econômica. Liberdade de você poder trabalhar, de você poder gerar riqueza, gerar emprego, aumentar a tua empresa, empregar mais pessoas, e vai tirando... É uma escada que vai subindo e todo mundo vai subindo junto. É que é um momento que... Aí você tem que... Uma coisa eu posso estar errado, mas você atrasa uma conta de luz, você esqueceu, sei lá, mudou de casa e não pagou a conta de luz, aí vai lá a... A prestadora de serviço de luz, eu não vou falar uma marca para não parecer que eu estou insinuando isso, a prestadora de fornecimento de luz, vai lá e te joga no Serasa, acabou. O teu score vai lá embaixo, você não consegue um financiamento para a tua empresa para você fazer um capital de giro. É super burocrático. Tudo burocrático. Eu já tive empresa que faturava uma grana e eu não consegui um milzinho de crédito. Porque não tem concorrência. Não tem concorrência. Se existisse uma... Qualquer setor da economia, se você tem concorrência, o beneficiado sempre é o consumidor. Quanto mais empresas abrirem, quanto mais fornecedores de energia tiver, é mais complexo do que isso, claro, a parte de energia, mas é melhor para o consumidor. E hoje no Brasil você vê assim, existe uma ideia de que a empresa é o vilão. Que o empresário é o vilão. E eu falo assim, esse pessoal foca no grande empresário, foca lá nos banqueiros, nos negócios, e acaba acertando o carro da padaria aqui da esquina. Exatamente. A mira dele sempre está errada. E 70% dos empregos no Brasil hoje são gerados por pequenos empresários, empresas familiares. E não tem outra saída. Não tem outra saída. A gente dá esse primeiro passo. A gente fala bastante, claro, a educação sempre é importante, a saúde, a segurança, mas acho que anda tudo junto. E o primeiro passo para dar base para tudo isso é a liberdade econômica. É ter mais negócio, é ter mais gente empregada, é ter mais renda, a gente acaba com a miséria, a gente gera riqueza, diminui a miséria, não tem segredo. Daí eles falam assim, também, que a gente é um novo, ah, são empresários, defendo empresários, coisa parecida. Não é, não é, eu acho que tem os dois lados que tem que ser beneficiado. O investidor que gera emprego. Eu sou CLT, eu sou empresário. Eu sou CLT, carteira assinada. Eu vejo todo mês ali o quanto pesa um monte de regra que eu não aceitei concordar com aquilo. Só que você tem que aceitar. Eu tenho um monopólio da CLT, existe um monopólio da CLT, o meu único jeito de eu ter um contrato com o empregador é de acordo com o governo que mandou. Não tenho saída. Pode ser que eu não queira a férias de 30 dias. Eu trabalho em cozinha, eu trabalho em prefeito, não tem como pegar 30 dias de férias. Eu prefiro muito mais que a pessoa uns por um cargo... E me dá um feriado, pega uns dias, leva a casa, e vai... Não paga. Cara, me dá liberdade. Cara, eu vou ser o vendedor da sua empresa. Não me dá uma carteira assinada, me dá uma comissão mais alta. Tem horário fricível. Dá horário fricível, me deixa fazer o meu jogo aqui que eu faço quanto você quer de venda por mês, qual é a tua meta, eu resolvo. E acabou. Só que vem de uma cultura chão de fábrica de que isso é 9 e 6, que não existe. Você entendeu? A Lola está ali à prova, não estou falando aqui. Antes da pandemia, ela trabalhava fixo aqui. Fixo, vamos dizer assim. Te dava expediente. Alguma vez eu cobrei horário de alguém. Sim, é produtividade, claro. Olha, tal vídeo tem que ser entregue, editado, até tal dia, meio dia. Porque você até cria aquele espírito do empregado, empreendedor também. É. Do empregado que quer fazer a empresa crescer, porque ele sabe que ele ganha com isso também. E essa montoeira de lei, ela engessa tudo. Ela engessa tudo. Claro, eu acho assim, tem lugares do Brasil, tem situações no Brasil que precisam um pouco mais de lei, de fiscalização. A gente sabe que, né, tem situações, mas acho que é a questão de dar poder de escolha. Poder de escolha. Você quer ser CLT? Ok. Ok. Você não quer ser CLT? Ah, agora abriu o PJ, pode ser, né, MEI e tal. Só que assim, o empresário não quer, porque ele sabe que lá no Ministério, na Justiça do Trabalho, não funciona também. Na hora do vamos ver lá, ele se ferra também. É. Né? Mas essas são questões do Brasil, de dar mais liberdade de escolha. Acho que o principal, a gente tem que mudar essa ideia que o Brasil tem que ter liberdade de escolha. Porque hoje você nasce e morre com o Estado dizendo tudo o que você tem que fazer. tudo o que você tem que fazer isso. Você vai seguir isso, você vai seguir isso, você vai entrar na faculdade assim, você vai conseguir um emprego assim, você vai abrir uma empresa assim. Não dá liberdade de escolha. E a gente vê, é um fato histórico no mundo inteiro. A gente só teve mais prosperidade em lugares que não eram tão engessados. Em lugares que tinham mais opções, em lugares que as pessoas tinham liberdade de escolher. esse é fato. Não é uma utopia, não é nada. Sim, esse é fato. Isso é fato. Países do mundo, né? Que tiveram, e por questões de indivíduos, principalmente. Você não vê muita coisas que mudaram a humanidade e não saíram de um escritório do burocrata do Estado. Não. Saíram da cabeça de um cara. É. Saíram que falaram, não, vamos fazer isso aqui que é melhor para todo mundo. E culturalmente o brasileiro tende a não se ajudar. Eu reparo isso. Há muitos anos eu reparo isso. Até porque eu sempre fui empreendedor, tive empresas. Aí você pega a cultura americana do Infestidor Anjo. É muito cultural. É. Aqui, se o Steve Jobs tivesse nascido aqui, ou lá os caras da Google que eu esqueci o nome deles. É afastado público. Tanto não. O Steve Jobs, no perfil dele aqui no Brasil, ele, sei lá, estava vendendo miçanga na praia. É. Você entendeu? Porque ele era ripão e tudo mais. Lá não, cara. Lá, por que que lá tem a Google, lá tem o Facebook, lá tem a Apple. Lá respeita a ganância, né? Respeita, porque eles são capitalistas, assim, mas assim... Mas o brasileiro também é capitalista. O brasileiro sei, o brasileiro sabe, o capitalismo pode trazer para ele. Não, não sabe, não. Não sabe. É muito cabecinha fechada ainda para, comparado ao americano. Ah, sim. O americano vai lá e fala, pô, esse cara na portinha, esse doidão está criando alguma coisa. Vou botar mil milhão de dólares nele e vamos ver para onde vai. Você já viu isso acontecer aqui no Brasil? A elite brasileira não é. A elite brasileira é estatista, totalmente demais. Eu estou falando, quem é capitalista são os mais pobres. Classe média, classe média de baixa, você vai em qualquer comunidade em São Paulo, o que o cara quer? O cara quer largar o emprego, abrir o negócio dele, quer ter um ar-condicionado, quer trocar de carro do outro. isso aí sim. Eu digo, culturalmente, um não puxa o outro. O cara que já está rico não quer se incomodar. Porque geralmente, não estou dizendo todos os casos, o cara que está rico no Brasil, ele subiu com a ajuda do Estado. É aquele capitalismo de compadril que a gente tem no Brasil. o cara vai lá no BNDES, sei lá, essas coisas aí, e consegue uma... ajuda, e ok. Senar, senar, sei lá, essas coisas. Exatamente isso que ele não quer. Ele não quer que o concorrente dele chegue lá com ele. Porque hoje ele consegue romper várias burocracias do Estado. Sim. Entendeu? E eu vejo muito no setor do trabalho, setor de carne. Olha o que aconteceu no Brasil no setor de carne há uns 20 anos. Por exemplo, em Curitiba, você tinha vários frigoríficos pequenos. Você tinha vários... Hoje eu só compro carne de dois grupos. Sim. Imagina. Entendeu? Se eu quiser a carne do que eu quero, só de dois grupos. Eles fecharam todos os frigoríficos em Curitiba ou compraram vários frigoríficos, eles dominam o setor. Eles fazem o preço que eles querem. No final do ano, a gente tinha leilão de mignon em Curitiba. Sim. pra conseguir mignon. Sim. Com o ajuste de quem criou esse monopólio? Do governo. Do Estado. É o cara que foi lá e bateu no Palácio Planalto e entrou pela garagem pra conversar com o presidente. Entendi. É, ou não é? E é assim que funciona. Agora, tenta abrir um frigorífico novo. Você consegue? Não consegue. Não consegue. Não consegue. Porque você já tá... Vai ter milhão de dificuldades. É. E os caras lá tem 40 advogados. Sim. Centro e poucos nutricionistas. Duzentos contadores. Não dá. Você tá morto. É. Você pode ter o talento que você tiver e não vai conseguir. Não consegue. Não vai conseguir. E aí, mas também, aí voltando, galera que não... Por exemplo, você tem uma noção, o brasileiro de... de Tiago Nigro pra cá, da existência de Tiago Nigro e Natália Arcuri, que começou a entender o que era investir em mercado financeiro. Isso já há 100 anos rola nos Estados Unidos. Aqui, eu já tinha visto... Eu era moleque. Eu vi uma matéria uma vez que 53% dos americanos já investem no mercado financeiro. Tanto... Olha a cultura. Por isso que eu falo cultura capitalista. A cultura capitalista. Não a ambição de ter o bem material. A cultura capitalista. Então, assim, você vai... O americano é muito comum no final do ano, ele recebe o bônus da empresa, o que seria o décimo terceiro aqui, e ele pega esse dinheiro e investe no mercado financeiro. Ele compra uma blue chip lá, que ele bota lá aquela grana pra pegar dali 10 anos e rendendo pra ele comprar a primeira casa, quando ele casa... É que eu acho que tem que sobrar dinheiro também antes, né? Exatamente. Não, lá sobra. O cara tem uma coisa... O cara consegue ter o carro, a roupa... O cara que tá preocupado com a sobrevivência do mês? Não, não vai fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Mas quantos brasileiros você conhece que recebe o décimo terceiro vai... Eu cansei de ver em São Paulo ainda. 25 de março anotado. Mas mudou. Mas isso que você tá falando, mudou muito já. Mudou. Mudou muito. Na época era 53% dos americanos, já que era 3%. Era um ou outro que falava... E o que eu levanto a mão assim... Eu invisto no mercado financeiro. Você é louco, vai perder dinheiro, é uma aposta. O que eu levanto a mão e agradeço assim, que há 10 anos atrás, quando a gente falava assim, gente, o governo gasta muito. Gente, é muito dinheiro que a gente tá dando. Ninguém dava bola. Ou já tem uma parcial da população que nem eu, que nem outros pré-candidatos do novo. Assim, não, gente. Tem que fazer alguma coisa. Estão enxergando os números. A gente tá enxergando os números. E o Brasil tá começando a entender isso aos poucos. Claro, é um processo cultural de mudança. O acesso à informação que vem de fora também tá ajudando bastante. Sim, sim. Por isso que eu digo pra você, há mudança. Claro que não é do dia pra noite, não é... Sim, é uma briga brava. É. É um caminho bravo. Você pega assim, os jovens hoje, eles querem empreender. não querem fazer concurso público. Sim. Ou o cara tá na internet ganhando dinheiro. Você pega jovem hoje, jovem ligeiro, tá, meu, trabalho. E isso muda vários setores. Crenando pra caramba fazendo dinheiro na internet, trabalhando pro mundo inteiro. E eu sinto isso no dia a dia, porque assim, o meu setor é um setor de entrada de muita gente que quer começar a trabalhar, né, porque tem certas funções que não precisa de muita formação ou coisa parecida. A gente tá sentindo que não tem um jovem. Onde tá o jovem? Onde que tá o jovem? Ele tá no jeito de ganhar dinheiro. Ele vai ter que mudar muita coisa. E é aos poucos. É um processo. Claro, a gente tá muito atrasado em comparação com outros lugares do mundo. Muito atrasado. Só que assim, são 200 anos de populismo quase, né? São 200 anos o Brasil sendo ensinado que ele tem que acreditar que o Papa Estado, que o governo vai resolver os problemas dele. Tem que ter uma grande mudança no status quo. Dessa coisa da... Primeiro, o modelo de educação é antigo, é arcaico. Galera enfileirada, militar. Tipo, chão de fábrica mesmo. Todo mundo uniformizado na carteira, eu toco o sino quando você... É muito... É arcaico demais. Não, e o pior é assim... Decorar. Você não vai pra escola pra aprender. Eu não fui criado pra ir pra escola aprender. Você vai pra decorar o que eles querem que você decore. Decore pra passar de ano. Você entendeu? Não, a professora falava decora da página tal pra prova de sexta-feira. Você não ia pra aprender. Porque é arcaico. Você tem que tirar nota. Você não tem que aprender. Então sim... Não ensina pra vida, né? Não ensina pra vida. Não ensina pra vida. Você acha que você... O que... Cara... Trigonometria avançada, não sei o que. O cara é muito difícil de usar. Mas por que não aprende gestão financeira, política... Não aprende... Porque eles não querem que você aprenda. Eles não querem que você aprenda. Claro que não quer. Quanto mais ignorante a galera, mais massa de manobra é. Você aprende um monte de coisa de biologia, você nem vai virar médico. Só que mexer com o teu dinheiro, eles não te ensinam. Saber votar também não te ensina. Não, não ensina nem o que serve no Detran. Exatamente. Você sai, faz 18 anos que tem que ir no Detran, você tem que aprender. Exatamente. Você tem que pagar uma escola agora pra fazer, pra aprender. Exatamente. Eles não querem, não querem. Te preparam o que ela... Não que não seja importante, mas... E assim, você vê hoje assim, eu acho uma... O que é triste no Brasil hoje é como a educação hoje é um abismo. É o maior criador de pobreza que tem no Brasil. Porque você vê a diferença entre o setor público e o setor privado. Os alunos do privado estão disparados. O Brasil, assim, em rankings nesse ranking, está altíssimo. Quando coloca o setor público, o Brasil vai lá pra baixo. Então a gente está condenando um monte de criança, um monte de jovem pra um caminho que... Muito triste. É, é um abismo que está se abrindo e a gente não está enxergando. Não, a gente está enxergando, mas não está se... Mas ainda acha que é o Estado que vai resolver a educação. Não vai, brother. Não vai, não vai. Não resolveu até hoje. Não vai resolver mais. Dá o dinheiro e vai pra particular. Eu vou acreditar que quando algum poderoso da política fala, o negócio é o seguinte, se a educação está arcaica, está na, sei lá, ministra da educação, isso é nada a ver, modernidade, modelos de ensino, a gente tem YouTube, a gente tem tudo. Mas e as corporações, os sindicatos e os... Não vai, aí que acontece, aí vai lá atrás, a educação não vai mudar. vai formar um monte de gente incapaz, com uma base cultural muito ruim. Você acha que tem a mudança a longo prazo? Não tem. Estou discutindo com a Amália aqui. A Amália tem a educação. Ela é a educação. que na situação que a gente está, é o primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. Vai trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos correr pra sair dessa pendura aí. Vamos fazer dinheiro. Acabou a burocracia, bora. É, primeiro passo, também acho. Eu acho que a galera já ficava animada, vamos meter gás aí. O governo pode gastar, pode subir a inflação. Exatamente. Vamos controlar. O governo ajuda quem tem que ajudar ali, pra dar incentivo e tudo mais. E vamos que vamos. Bola pra frente. Vamos recuperar dessa pós-pandemia. Eu acho que ali seria um puta num caminho legal. mas a longo prazo, se não tivesse a mudança na minha, na minha concepção, eu não acredito que daqui 30 anos... É, vai ser mais um voo de galinha. Mais um voo de galinha. O Brasil vai estar igual. Vai estar na mão de um poderoso aí, tá muito, não, esses poderosos meio ditadores, sabe? Mas sabe por que acontece isso? Antes da educação. Com toda certeza que você está falando. Educação a longo prazo não tem. É a saída. Então, assim, hoje a questão é o seguinte, a escola pública está ruim? E a gente coloca mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro não resolve. Porque o Brasil gasta muito educação, principalmente ensino superior. E também outra coisa que tem que ser questionada, educação básica, eu acho, acredito. O Estado tem que investir em educação básica. E um exemplo que a gente apoia bastante é a escola charter, né? O que é isso? A escola é construída pelo Estado, mas ela não é gerida pelo Estado. É? Essa é a diferença de escola do serviço público e do serviço estatal. Vamos dizer assim. A escola hoje é um serviço estatal, mas ela pode ser um serviço público gerido pela iniciativa privada e só pago pelo governo. Em Minas Gerais, o nosso governador já está indo nessa linha. dá mais... Você colocou pobre numa escola particular com uma qualidade melhor. E assim, melhor para aplicar qualquer coisa. Resultados são melhores. Melhor para resolver as questões mais rápido. A gente sabe... É discutível que a iniciativa privada tem mais vantagens do que a iniciativa pública. Sim, não é discutível, isso é visível, isso é óbvio. É óbvio, né? É óbvio. Então, o voucher, a gente também... É uma coisa, uma saída muito boa. Sim, foi a Malha. Acho que a Malha defende bastante isso aí. O voucher, que você... paga. Então, cada aluno tem dois mil reais. Escola, escola particular que você quer. Você quer militar? Você quer que mais progressista? Você tem para pagar agora. É, a família escolha. Mais perto de casa? Qual que for o teu rolê? Toda necessidade. Porque hoje o aluno está destinado, o destino dele está em função do CEP dele. Exatamente. É CEP. É o CEP. É o CEP. Ele é obrigado a estar naquela escola porque é próxima da casa dele. Quando termina, quando termina lá, a escola até ensino médio, vai para o segundo grau, ele... Não, a sua escola é aquela já. É aquela. Não tem isso? Ah, mas não, não, é aquela. Então, você não estuda de graça. mais uma vez, a gente volta aqui. Liberdade de escolha. É. A gente não tem liberdade de escolha. Isso é... Né? E a outra questão que você levantou, de não vir um outro cara... Eu converso com a galera da política, eu vou entendendo, eu vou ficando mais puto. de vez de eu ficar mais tranquilo. Agora você entendeu porque eu resolvi sair candidato? Nossa. Daqui a pouco, eu não vou sair candidato nunca, nunca. E eu não sou daqueles caras que falam nunca e faz. Nunca. Porque eu bato numa coisa. Para você, eu bato, e aí eu seria o cara mais hipócrita do mundo, o mau caráter, porque eu falo que, para você entrar na política, uma das coisas que eu brigo, você tem que ter preparo para isso. que é a diferença do novo também, pode fazer propaganda, é a diferença do novo. Você tem que ter preparo. Eu ainda abrigo, ainda sou um pouco reticente, porque eu abrigo que, para ser candidato a alguma coisa, você não pode ser direto, que nem você a primeira vez, a deputado. Na minha concepção, você devia ser primeiro vereador, você teria que fazer uma faculdade ou de ciência política, ou sei lá, alguma coisa envolvida. Mas eu fiz. Não, tudo bem. Não, não, sim. Só para você entender. Não, mas eu entendi, eu entendo que você quer uma carreira. Uma carreira. É, que nem na cozinha. Comecei lavando o chão, fui cortar a cebola, eu entendo. Você contrata uma pessoa da noite para o dia para ser CEO da tua empresa, só porque ela é popular? Mas eu acho que... Porque ela tem muitos seguidores? Não, né? Aí é a grande diferença do novo. A grande diferença do novo é essa, o processo seletivo e de formação que o partido tem. Para você ser candidato pelo partido novo, existe todo um processo. Tipo um sistema de headhunter, de caça de... É o mesmo processo que caça executivo para a empresa. Perfeito, sensacional. A gente passa por teste, a gente passa por formação, a gente tem cursos de formação. É um processo que leva, assim, meses. Daí você vai para várias avaliações, TCC, toda a parte, assim, já montagem de campanha, o que você vai fazer, proposta que você vai fazer, e no final é uma entrevista em banca. Daí sim, o partido aprova que você pode ser postulante a candidato. Daí a gente vai ainda para a convenção estadual para definir que você é candidato. Exatamente. Essa é a diferença do novo. Isso é legal. Você está colocando... Por mais que eu não tenha sido vereador, coisa parecida, não esteja no setor público, eu recebi todo um preparo para ser candidato agora. É aquilo que você falou, ah, não sei se eu vou ser federal ou estadual, né? É aquilo, eu estou dispensando o partido porque eu me preparei para ambos os carros. Entendi. Entendi. E o partido dá essa base, é diferente... Eu não sabia que o novo fazia esse sentido. Eu sabia que o novo era meio criterioso com quem vai ser candidato. Ele não é só no populista, ele passa por toda uma malha fina. Isso uma vez eu vi, como é o nome dele, o presidente do novo? O Eduardo. O João Moedo. O João Moedo. Falando lá no pânico isso. O que passa por todo o critério. Eu achei isso muito legal. Eu falei, se é da boca para fora, eu não sei. Mas pelo menos a premissa é. Você vê a ficha do Cássio, o cara não teve... Qual é o pedigree dele? É tipo entrar na maçonaria, né? Tipo, vamos ver... É, tem uma amiga que fala assim, nossa, você pode ter maçonaria isso aí, né? Você tem que ter todo um pedigree para entrar no novo. Agora você está me falando, eu nunca mais ouvi falar, achei que era meio só... Não, e cada vez, cada eleição está sendo aprimorada tudo isso. Está sendo aprimorada tudo isso. O processo agora foi bem criterioso para essa eleição. É, eu acho que é por isso que eu falo. Eu não entendo nada. Se eu estudar... Tem 513 deputados hoje. Se você botar na ponta do lápis, você sabe o que estão fazendo, você sabe o que estão trabalhando. O resto não sabe nem o que está fazendo lá. Eu não tenho dúvida disso, mas essa é a minha treta. Essa, de vez no novo. Não, de vez é proibido. A gente está... E outra, a questão do novo é a seguinte também. Influenciador digital se candidatando. A diferença é assim, o novo é bancado por o quê? Pelo dinheiro dos filiados. Eles são os primeiros a cobrar qualquer coisa. Do mandatário. Até eu, que sou pré-candidato, sou cobrado. Certas posturas, certa... Se eu botar um post que não vai... Eu sou cobrado. O novo mandou já embora seis casas do partido. Seis mandatários. Que partido está a fim de cortar seis mandatários? Nossa, ninguém. De pouco. A gente tem um partido pequeno ainda. Corta. Não fez direito. Por quê? Porque os filiados cobram. Essa é a diferença. O cara dos outros partidos, às vezes, não depende de financiamento de gente que está disposta a ajudar. O dinheiro vem fácil. O dinheiro só pinga ali. E os caras fazem o que querem. Essa é a grande diferença do novo. Os próprios filiados cobram. Existe o conselheiro de ética que investiga. Então, exige muita coisa do candidato. E daí, talvez, a gente consiga passar esse processo. Você falou, cara, de subir... Sim. Eu acho que, assim, eu posso estar sendo muito exagerado em questão de ter a base, você ter preparo para entrar no cargo. Posso ser um pouquinho... Uma faculdade... Posso estar sendo até exigente demais. Não sabia, por exemplo, que você tenha um preparo dentro do partido. Está vendo? Descobrir agora. Acho que eu aprendo aqui. Porém, eu acho que só vai mudar lá na frente quando esse tipo de obrigatoriedade acontecer. Por quê? Em todos os... Sim, né? Em todos os cargos políticos. Não, porque daí você corta um pouco... Você não pode ser juiz se não fizer direito. É... Não sei quem você votou para candidato. Está lá em São Paulo o meu título. Daí vota. Nem vota. Por exemplo, o nosso candidato... o nosso pré-candidato à presidência nunca teve nenhum cargo. E é um cara super preparado. Você é o João Maeda? Não, não. O Felipe Dávila. O João Maeda também, super preparado. Mas aí está... Ele não tem a faculdade de ciências políticas, mas o cara é um bilionário empreendedor de puta sucesso. Os caras sabem administrar alguma coisa. Não foi vereador. Não foi vereador. Sim, mas aí que está. Eu discuti isso também com alguém. Não lembro se foi com a Amália ou se foi com a Anne. Porém, o que acontece? O cara... É aquele negócio. Você contrataria... Eu contrataria o João Maeda para ser o CEO da minha empresa. É, eu penso nisso também. Você contrataria esse cara para trabalhar comigo? Exatamente. Eu contrataria esse cara para trabalhar comigo? Claro. Exatamente. Eu contrataria. Eu falo, pô, o João Maeda... Claro, pô, o que o cara fez? Então, é esse preparo que a gente tem que ter. Por exemplo, o cara não fez a faculdade, o cara não foi vereador, não foi... Mas o cara tem um currículo absurdo na vida. Ah, então. Tem vários candidatos. Tem. O nosso atual, o Felipe Dávila, também. Ele já lida com políticas públicas há muitos anos. O Centro de Aliança Política é uma organização que ele montou. Ele lida com vários assuntos de políticas públicas. Ele está preparado. Nunca foi candidato para outra coisa. Daí, também tem outra coisa. Meio que querendo ter essa obrigatoriedade que você falou, você limita muito. quem que vai chegar lá no Senado? Só o cara mais velho, só o cara com... E o sistema político hoje, para a renovação política que a gente tem, se a gente fizer isso, vai fechar mais. Vai ser mais corporativista. Entendeu? Não vai. Vai ser mais porque o cara vai defender... É a mesma coisa assim, por que tem conselhos profissionais? Reserva de mercado. Sim. Vai criar uma reserva de mercado na política também. Entendeu? Tá. Entendeu? Você cria... Nunca a gente vai ter renovação. Nunca a gente vai ter uma chance de, pelo menos, alguém entrar lá e falar assim, ei, está errado. Tá, entendi. A longo prazo, o cara tem muita... Uma jornada e o cara já está com a cabeça branca quando chega lá na presidência. Não, e eles vão se autoproteger. Sem isso, o sistema já se autoprotege. Você imagina se tiver uma reserva de mercado para o político. Tá. Tem certos setores que nunca vão ter representação. E a ideia da política não é essa. Não é uma empresa, não é uma gestão que tem que ter gestão. Cara, gestão é importante e tal. É gestão. Mas no sentido assim, a política, a função dela não é só essa, né? É da voz. É o legislativo. Né? É o plenário. Tá. Então, você criar essa reserva de mercado, você tira muitos setores que não vão ter voz. E assim, quem vai ter chance de chegar lá? Quem tiver mais poder. Por que a gente tinha antigamente a força de sindicatos e essas coisas? Porque eles tinham financiamento e quem entrava lá? O cara pelo sindicato. Mesma coisa, certos setores religiosos. Entendeu a limitação? Você não vai ter os setores mais fracos e não vão ter representatividade. Entendi. Você usou um bom argumento, cara. Olha que eu bato nessa tecla aqui, já passou uma galera, faz... Você não me convenceu 100%, mas você me deixou bem pensativo. Eu vou aprofundar essa pesquisa. É aquilo, pagador de impostos nunca vai ter. A gente ia se juntar aqui para mandar os caras, construir uma carreira do cara para ter defesa, não vai ter. Né? O cidadão comum nunca vai ter espaço. Tá. Vamos lá. Eu vou parecer bem ignorante isso. Eu fico pensando assim, tá, para o cara ser médico, ele tem que cursar faculdade. Porque teve aqui, o Requel Filho falou para mim, Daniel, mas você está sendo elitista. Então, só quem tem possibilidade de estudar condições financeiras vai poder ser político. Eu falei, cara, mas, sei lá, eu não vi, eu queria ter sido médico, eu não tinha condição. E eu tive que seguir para outro caminho. Agora, não é porque o meu sonho é ser médico que um hospital vai abrir o espaço para mim e para eu fazer uma cirurgia, por exemplo, porque é o meu sonho da minha vida e eu fui, é assim, que o governo crie, aí que você falou, aí que eu pensei no que você falou, mas é que tenha, assim, um curso gratuito, um preparatório gratuito para deixar todo mundo. A gente falou até agora que o governo é ineficiente em muitas coisas. Sim, aí que está, caímos naquela porra. Daí você quer que o governo cuide disso. Exatamente, caímos na mesma merda. Só que isso que você está falando já acontece hoje na iniciativa privada. Tem o Renova BR, tem mais, qual mais? O que é Renova BR? Tem vários movimentos que formam políticas. Vários movimentos. O Novo é uma, o Novo é esse processo, não é só um processo para avaliar se você está capacitado. Eu sou louco, mas está coçando minhas costas aqui. Lola, não corta para mim, não, porque eu estou usando um negócio aqui para cortar. porque o Novo também faz o processo de formação de lideranças políticas. Existem vários meios de formação de lideranças políticas. Cabe ao eleitor agora ver quem está lá só porque é a famosa influência, youtuber e coisa parecida e quem está realmente preparado. O Novo até dá uma estrutura para os mandatários, porque é claro que você entra lá e tem uma burocracia gigante. não, tem toda uma organização de apoio aos mandatários, de gente que entende, de gente como é que funciona por trás de todo o mandatário do Novo. E aí você vê o trabalho eficiente que hoje o mandatário do Novo faz. Você vê as meninas aqui em Curitiba, a Indiara e a Amária, a diferença é que você muda o ambiente da Câmara. Aliás, adorei a Amária, sou super fã dela. Se eu tivesse meu título aqui, eu ia votar na Amária. Ah, já foi o prazo para mudar, mas... Já, já foi. Mas a Amária já é vereadora, nem está pré-candidata a nada. Vai ter os deputados. Mas você vê só a presença das duas ali, como muda certas visões ali dentro, certas culturas ali dentro. O carro oficial. Quando as duas abriram mão do carro oficial, mais 12, 13 e abriram. Exatamente. Pequenas mudanças. É, é só o fato ali, entendeu? Imaginou se tivesse todo um processo, isso que você está falando, toda a obrigatividade, ter isso, isso, aquilo, um monte de carimbo para ser candidato? Talvez a gente não teria essas situações. Isso aí no Brasil inteiro, vários mandatos novos fazendo isso, mudando a cultura das casas legislativas em vários lugares do Brasil. Já muda a visão, porque tem cara lá que está há 30 anos lá dentro. Ele acha, é isso aqui, acabou. Sim. É assim que funciona, acabou. Entra o pessoal novo e fala assim, não, gente, talvez se a gente melhorar aqui, fazer isso, né? é dar o exemplo, o exemplo que vai fazer. Ontem mesmo, o novo devolveu o fundo partidário, o fundo eleitoral. A gente tinha direito a 87 milhões de reais para fazer campanha, para gastar 45 dias de campanha, foi devolvido. A oportunidade que a gente dá para o eleitor falar assim, ah, chegar para qualquer candidato e falar, você usa dinheiro público para fazer campanha? Não, temos que usar, porque, é caro, porque, a atitude é nobre, mas não um pouco tiro no pé? Não, porque a gente tem eleger a Valderrama mais votada em Curitiba sem um real de dinheiro público. Ah, tá. Então funciona. Ah, porque o novo tem uma questão do dinheiro do partido, tem uma... Filiado, é o filiado. Filiado. Não, porque eu penso assim, pô, o cara lá, o cara que não abriu mão, tem muito poder de mídia para ganhar. é uma luta contra gigantes, a gente tem, a gente tem uma luta contra gigantes, mas assim, e a coerência, o exemplo? Eu não acho certo assim, você gosta do candidato X e tem o candidato Z. Você tá pagando a campanha do Z também? É. Você tá pagando. E é dinheiro que sai da mesa, sai da tua comida, sai do teu carro, sai da tua gasolina, sai de um monte de coisa. Você tá pagando a campanha de um cara que você nem gosta, que você odeia aquele cara, você tá pagando a campanha dele. E um candidato, não, ele tem que ser financiado pelos seus apoiadores, pelos filiados. Exatamente. É. Se o cara não consegue nem convencer, as pessoas próximas dele, ajudar ele financeiramente... Imagina, pode crer, é verdade, é meio coerente isso. É, velho. A primeira, essa é a gente fazer política do novo, entendeu? Eu tenho que convencer a minha família antes. É. Tipo, gente, se a minha família não botar a fé em mim, quem vai botar? Quem vai botar a fé em mim? Porque eu dentro de casa e assim vai, esse círculo vai ampliando. Se você não consegue convencer um cara a te dar um dinheiro com uma vaquinha pra ajudar na tua campanha, você quer ser eleitado? Exatamente. O que que você vai mudar? Nada, né? Você não tem credibilidade nenhuma. É, mas daí muda, aí entra o sistema. O cara não precisa convencer. Ele tem o caixa cheio ali pra fazer o que ele quer. Ele tem o caixa cheio. É só ele ser esperto e ter um bom marqueteiro de campanha. Não, o pior que nem isso, porque tem um monte de candidatos que gastam um monte de dinheiro e ainda conseguem menos votos. Não é nem o dinheiro. E é dinheiro que é jogado fora. Você tem uma ideia, quase 5 bilhões de reais em 45 dias vai ser gasto. Cara, é muito absurdo, cara. É absurdo. É muito absurdo. É mais do que foi gasto em 7 anos de saneamento básico no Brasil. Ó, vai falando, desculpa, parece falar de educar. Você sabe que uma vez aqui eu acho que teve um convidado, eu não vou citar o nome, acho que ele ficou meio puto. Mas é que eu peguei o celular pra fazer uma pergunta pra ele. Só que eu não tava achando uma pergunta, eu fiquei assim um tempão. E eu me distraí. Ó, o cara ficou meio puto. E eu não vi. O cara ficou meio puto. Deixa eu só responder aqui, porque é o seguinte, agora como eu que faço, eu que convido a galera, ela tá pedindo confirmação, deixa eu só avisar que tá confirmado aqui. Só um segundo. Continuamos. Quanto tempo temos, Lola? 57. Ó, tamo já... 57? Vamos bem, hein? O papo rendeu, hein? Peraí. A gente já vai aqui pra reta final, que eu tenho uma pergunta última pra você. Gostei muito do papo, cara. Inclusive, você foi o único que conseguiu me dar uma cortada nessa questão da... É porque sabe o que eu acho que... É porque eu tô puto mesmo. Eu também, eu tô... Não, eu não tava. Eu tava meio nem aí. Comecei a conversar com uma galera da política, comecei a ficar puto junto. Eu tô entrando... É porque eu não sou... É isso que eu falei. Eu sou o chefe de cozinha, cara. Só que eu tô puto. Eu tô puto com tudo, porque não dá. Não dá mais, não dá. Cara, independente pra onde você... Se é estadual, federal, qual basicamente é a tua premissa de... Não sei se você pode falar, eu não sei quais são as leis, mas qual que é a tua briga? A tua briga vai ser basicamente o que a gente conversou. Emprego e renda. Emprego e renda. Imediatamente. Imediatamente. É, isso tá aí. Eu pego o exemplo da minha sogra, que é a minha sogra. Trabalhava em mercado, no tal, normal. Ganhava saláriozinho. Começou a vender espetinho na frente de casa. Ou já tá com carrinho, já tá sustentando a família, já tá... É, entendeu? Entendeu? Quer botar uma mercearia, botou uma mercearia lá e vende... Lá não vai lá. Lá não... Sabe? Bem louco. E tá sustentando a família, tá ganhando mais do que eu, às vezes. Né? É isso que a gente tem que incentivar, porque não vai ter emprego pra todo mundo. Não vai, não tem. Não vai e não tem. Não tem. Com toda empresa que fechou na pandemia, não vai e não tem. Não, o mercado de trabalho mudou. Sim. A gente tem 11 milhões de desempregados hoje, o último número que eu vi. Mudou. Não vai ter emprego pra todo mundo. Ou vai ser o cara ir fazer um trabalho de marceneiro, ser encanador, a tiazinha lá abrir um... Vender bolo, você costurar. Vai ter que... Pequenos negócios vão tirar a gente desse caminho. Não tem outra saída. É tirar a primeira renda ali. Mas é difícil, muito difícil. Mas vai sair, porque não vai ter emprego pra todo mundo. Infelizmente não vai ter emprego. A gente tem que botar... Sentar a realidade, assim. E é os pequenos negócios. Sabe o que me deixa triste? Eu até não tenho... Eu não tenho uma formação impressionante. Minha mulher ali tem. Ela é formada, primeira, em química. Tem pós em genética. Trabalhou nessas grandes empresas brasileiras. Não vou falar nomes, mas nas grandonas. Sabe o que ela faz hoje? Ela tem um e-commerce de pedra. De... Dessas pedras, que eu não sei. Não é pedra pessoal. Cara, ela tá... Se frustrou... Ganha mais? Tá mais feliz? É, se frustrou. Se frustrou. É o caminho, é o caminho. É o caminho abrir. Porque daí... Agora, se ela tá em outro país, seria diferente a vida dela. Eu duvido que ela tá... Tudo bem, que ela adora o que ela tá fazendo. Não é uma coisa que ela é obrigada. Ela adora. Ela se diverte. Era um hobby que virou negócio. Sim. Mas... E tá muito mais feliz. Mas eu acho que... Eu tenho a impressão que se ela estivesse num outro país mais convidativo pra carreira, acho que ela teria se... Bem provável. Bem provável. Ela já tava... Você já tá lá, puta cargo, cientista numa puta empresa. É triste, cara. Isso aí me dá um... Quantos casos dela tem aqui no Brasil? Quanto Uber que eu pego, o cara tem... É, tem... Duas pozos e o caralho e o cara tá dirigindo o Uber lá pra ganhar, sei lá, os seus três contos ralando 12. Não, eu adoro o Uber porque... O Uber fez o Brasil entender que CLT não ajuda em nada. Exatamente. Isso é pequeno. Impressionante. Aí você fala, cara, que tristeza, cara. Que tristeza. Isso aqui... A grande maioria dos motores de Uber, eles sabem. Eles sabem o quanto pede a CLT, o quanto atrapalha a CLT, o quanto ele pode ganhar mais se ele não tem toda essa... Essa mudocrossinha por trás. Quando os Uber que saiam de chão de fábrica, o cara trabalhava nessas empresas de... Montadora de veículos, e a tecnologia vai ajudar muito. Você vê o iFood, se senta no iFood, toda semana tem um cara novo vendendo coisa ali. Exatamente. Toda semana. Toda semana. E tem que ser assim, porque comer todo mundo vai, andar todo mundo vai, e o brasileiro quer. O brasileiro quer. Ele quer ter uma vida melhor, ele quer ter mais qualidade de vida. E tem gente que não vender. Exatamente. Porque não tá tendo esse encontro ali. Porque sempre tem alguma coisa pra bloquear, né? Sempre tem alguma coisa pra bloquear. Mas você viu o que eu tava te falando, o cara que era do... montava carro, uma montadora, o cara tá de Uber, o Bruca tá ganhando mais, trabalhando no horário dele. Eu falo com vários, os caras tão numa puta vida boa. Eu falo, não, não quero... Não, o Uber ajudou muito. Ajudou muita gente. Fazer entender que CLT não... Não ajuda muito. O cara entendeu, falou, pô, fiquei 20 anos lá na fábrica, aí num cortão, me mandaram embora sem nenhum. Aí você vê a história, valia nada, ele era um número. E melhora até pro cara que ainda tá lá na fábrica. É. Porque você cria mais concorrência, cria uma demanda de trabalho, diminui a oferta de trabalho, é óbvio que o salário vai aumentar, a qualidade do... O que o patrão vai te oferecer é maior. É que nem restaurante. Porque quanto mais restaurante tiver, mais emprego eu tenho pra cozinheiro, mais emprego eu tenho pra garçom, quanto mais restaurante abrir. Exatamente. O salário melhora, o teu poder da negociação com o empregador melhora, melhora. Quanto mais negócio abrir. Exatamente. É, não tem segredo. E assim fechamos esse papo que já estouramos o tempo aí, né? Estouramos o tempo. Cara, adorei o papo com você. Muito bom. Aqui na descrição tá todas as redes sociais, tá aqui... É, tem que escrever porque é meio difícil. Ah, vai tá aqui na descrição. Vai lá, segue ele no Instagram. Tem mais algum lugar que vai tá aqui na descrição que eu ainda não sei? Não, Facebook, Instagram. Facebook, Instagram. Ih, o cara das antigas. Facebook é foda. Mas o Facebook é pro pessoal tá mais animado pra campanha. Ah, é? É. O Antec, mas... Sei lá, sou 800. 800, como o Facebook pra mim já passou. Valeu, galera. Até o próximo. Não se esquece aí, cara. Se curtiu o papo, compartilha. Deixe seus comentários aí. Sempre dão uma curtidinha. Se eu souber responder, eu respondo. E o convidado também entra lá pra responder qualquer dúvida, tá bom? Então, até o próximo. Valeu! Tchau. Tchau, tchau. Tchau.